Oi gente, tudo bom com vocês? Francisca, criadora do canal Minha Orcurada na Laje. Hoje eu tô aqui na rua, o som não vai ficar um dos melhores. Gente, eu tô andando aqui perto da oficina onde eu trouxe meu carro e eu me deparei com essa folhagem aqui. Aí ela me chamou a atenção. Só a folhagem já me chamou a atenção. Eu achei bem bonita. Aí eu falei, gente, será que isso é um copo de leite? Aí como eu tô aqui sentada perto, olha, aí eu tô sentada, fica assim numa rua, olha. Fica assim numa rua. Aí é um canteirinho, canteirinho na calçada, ó. Um canteirinho assim na calçada e que eu achei bem interessante. Aí eu falei assim, gente, será que é um copo de leite? Aí comecei a pegar na folha, eu falei, é bem parecida. Ela é bem bonita, né? Eu falei, é bem parecida com um copo de leite que eu já tive branco. Aí, na verdade, aí quando eu comecei a... Olha que bonita, olha a flor. Eu comecei a mexer aqui nela. Olha. Olha que interessante que é. Vamos ver se foca. Olha a flor dela. Quem tiver aí conhecido essa planta, que me fale se é um copo de leite. Mas olha a flor, sai aqui, ó. No tronco. E é uma flor só. Geralmente o copo de leite, ele sai aqui na sua extensão. Essa aqui não, essa aqui ela saiu aqui. Mas ela é bem interessante. Eu achei bem bonita. Acho até que aqui eu vou levar uma muda. Se eu conseguir tirar a batata lá. Geralmente o copo de leite é de batata. Então, gente, quem tiver essa planta aí, que me diga se é um copo de leite. Ou se é um abusto. Eu acho que não. Eu acho que ela foi posta aqui por alguém. Porque ela é bem diferente. E só a folhagem dela já é bonita. Então é isso, gente. Eu tô numa ruazinha, ó. Com pilona aqui em Jacarepaguá. Na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu tô passando por esses arbustozinhos aqui, sim. De mato. E me deparei com essa bonitinha aqui. Eu achei bem interessante. Então é isso, gente. Quem gostou dessa florzinha aqui. Dê um like pra mim e pra ela. Beijo, gente. Até a próxima.